Já sorriso nas cegas! Aliança no tempo e não nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deveria Eu e você já tá descrito nas estrelas Que era boa a vida inteira Eu te amo da vida Com minha vida sem você Não faz sentido Vem cá prazer E a minha comida Eu te amo da vida Eita musica! Os caras tão bebendo com força Eu te amo da vida Eu te amo da vida Eu te amo da vida Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu povo Se minha mulher Se tudo em seu tempo Nosso gerente Aliança no tempo e não nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deveria Eu e você já tá descrito nas estrelas Que era boa a vida inteira Que era boa a vida inteira Eu te amo da vida Com minha vida Com minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo da vida Eu te amo da vida Alô, D. Lúcio, rapaz Alô, D. Lúcio, rapaz Abraço, D. Lúcio, rapaz Alô, 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 D. Lúcio, rapaz Tchau, tchau.